E já tivemos sabendo que eu já ganhei o texto e vim falar com você. Que bom! Nós vamos, ó, colocar o Brasil inteiro pra rezar pelas suas intenções. Você tem fibromialgia, não tem? Eu tenho, ó, eu tô... Dói tudo o meu corpo, tem diabetes. Muito, dói muito o meu corpo, não, muito. Eu tive uma benção hoje também, muito, eu tive uma benção. Vamos ver com a Juliana. Meu filho não veio à minha casa, não vinha, tive dois meses, hoje ele veio. Hã? Veio, uma benção, uma benção de Deus. Tá. Ó, eu, quando soube que ia falar com você, já fui rezando pelas suas intenções. Ah, irmã. É, o filho fazia dois meses que não vinha e de repente veio hoje. Hoje veio. E ele trouxe a neta ou não trouxe? Trouxe. Trouxe a neta? Trouxe. Ah, meu Deus do céu. Ó, e você sabia, quando você ficou sabendo que a gente ia falar com você? Ah, ela me ligou, a menina me ligou. Que linda. A Juliana. Ah, isso, a Juliana ligou pra você. Acho que foi na sexta-feira. Sexta-feira. E aí a gente já começou a colocar você em oração. E aí a gente já começou, que você tivesse, porque a gente tinha a notícia que o seu coração tava muito triste. Tava triste. Muito, muito, muito. Hoje o coração tá mais feliz, não tá? Ontem tava, mas ontem me passou a ficar alegre, as dores passaram ontem, eu me sou um pouco, mas vive bem. O Deus, o Deus que a gente acredita, ó, o Deus que a gente acredita é o Deus que faz coisas impossíveis acontecerem. É verdade. É o Deus que te resgatou, assim, ó, te deu essa alegria pra que você pudesse dar esse testemunho. O filho que não vinha há algum tempo, e o seu coração triste, e você falando, poxa, hoje eu vou falar com os meninos lá, eu vou falar com o Dalsiris. E de repente veio essa notícia boa, de que você hoje pode levantar as mãos pro céu e agradecer. Eu quero, nesse momento, colocar, ó, você, suas intenções, seus pedidos, no coração de Nossa Senhora. Vamos rezar por você, pelas suas intenções, pelos seus pedidos? E vamos botar o Brasil inteiro pra rezar pra você. Eu tô me pedindo também, tadinho, ó. Nós vamos pedir agora por você, pela sua saúde, por esse filho que veio te visitar, por esse presente que você recebeu, por essa solidão que até então parecia, assim, que tomava conta de você. É verdade. Mas agora você tá se sentindo forte. Graças a Deus. A alegria voltou a essa casa. Amei, amei. Vamos rezar por essa mamãe que agora sentiu essa alegria? Vamos rezar, sim. Quero pedir por essa mãe, né, que sente essa alegria tão linda de ver o seu filho, de ver a sua família. Não só por essa mãe, mas por tantas outras mães, né, que precisam ter esse resgate da família. Que a gente possa, nessa Ave Maria que nós vamos rezar, pedir por todas as famílias que têm passado por problemas tão difíceis. Nós temos vivido momentos de tanta dificuldade, de tanto sofrimento, sofrimento material, sofrimento espiritual, né, que é o maior sofrimento, que é o sofrimento do coração, né. São tantas famílias de discórdia, pais que brigam com os filhos, filhos com os pais, que a gente possa pedir, né, a Ave Maria com toda a fé do nosso coração, pra que haja verdadeiramente esse abraço de pai que resgata novamente as nossas famílias pra Deus. As famílias, como o Papa Francisco sempre diz, que a célula base, né, da nossa sociedade tem sido tão atacada hoje. Que essa Ave Maria vá pra Vera Lúcia, pra família da Vera Lúcia, em agradecimento a Deus, não é? Por essa união do filho, do filho de volta, mas também pra essas outras famílias, que precisam viver essa graça que a Vera Lúcia está vivendo hoje. Em ação de graças pela Vera Lúcia e pedindo por essas mamães que a Camila está trazendo aqui, que se sentem abandonadas pelos seus filhos, distantes dos seus filhos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Nossa Senhora Mãe de todas as graças, rogai por nós. Nossa Senhora Auxiliadora, rogai por nós. Vera Lúcia, feliz que o filho está voltando, feliz que as graças de Deus estão sendo visíveis na sua vida. Amém. Eu agora quero saber se você vai ou não ganhar um presente nessa madrugada. Eu não acredito, meu Deus, vai faltar pra mim agora. Ó, se você ganhar, deixa eu ver aqui o que tem de presente aqui na nossa malinha, vai ter... Olha que coisa bonita. Ó, nós vamos fazer o seguinte, eu vou te dar dois presentes, um terço e também eu vou te dar esse CD aqui do Claudinho, que esteve aqui nesses dias, um CD lindo também. Então eu quero dar de presente pra você esse terço que veio lá de Jerusalém, da terra de Jesus. Ah, me quero ter. E aqui, ó, também este CD. Esses são os seus presentes, vão ficar aqui separadinhos, mas, ó, bola azul, bola verde, bola vermelha. Ah, todos me acertam. Se você errar, você vai ajudar uma próxima pessoa, porque a próxima pessoa vai participar e, de repente, como você já recebeu muita graça no dia de hoje, pode ser que o seu presente já foi dado e você já recebeu os seus presentes. Mas vamos lá, azul, verde ou vermelha? Qual das três você quer? A verde. A verde, a verde. Ai, 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 ai. Vera Lúcia, o Holyfield não ficou feliz, ele ficou tristinho, não é a verde. Ah, ó, então não tem problema. Vamos fazer o seguinte, você já recebeu vários presentes no dia de hoje, Então você levanta as mãos para os céus, agradece, porque você já ajudou. A próxima pessoa que vai participar vai saber, ou vai ser a azul ou vai ser a vermelha. Uma dessas duas aqui. Meu anjo, um beijo no seu coração, obrigado pela sua participação. Tchau, meu anjo. Que linda, né? Daqui a pouquinho nós temos a nossa novena, a Maria passa na frente. Gente, ó, a partir desse momento seguinte, eu vou subir lá no nosso departamento de atendimento. As meninas estão trabalhando lá, tem imagens aí. Se elas estiverem trabalhando lá, e estão trabalhando, estão me dizendo que estão, ó, a pleno vapor. E está todo mundo ligando, é o Brasil inteiro ligando. E a gente se cadastrando, e a gente participando, e a gente se tornando bem feitor da Rede Vida. Então nós vamos fazer o seguinte, eu vou subir lá agora, e vou falar com alguns dos nossos benfeitores. Quem estiver agora, pegando o telefone 0 operadora 11, 4210 0370. Eu não sei se você agora diz assim, Tau Cid, mas eu queria muito falar com você. Será que essa é a oportunidade? Eu gostaria muito também de falar com você, saber das suas intenções, quais são os seus pedidos, quais são as suas necessidades. Eu vou lá, tentar ouvir um pouco, nós estamos ao vivo para todo o Brasil. A música é algo que realmente transforma e marca a vida da gente. E tem um grupo que ajuda as pessoas a se reabilitarem de doenças, e se reintegrarem na sociedade, através da música. A repórter Moniele Nogueira foi conhecer como que os profissionais da saúde estão aliando melodias ao tratamento médico. Dá uma olhadinha, enquanto eu subo as escadas e chego até lá o atendimento. Vai, roda! O Francisco e o violão parecem amigos íntimos. Mas não é para menos, viu? Eles se conhecem há muito tempo. Antes mesmo do auxiliar de almoxerifado, sofrer um acidente de trabalho e perder a mão direita em 2007. Com o acidente, ele pensou que nunca mais poderia tocar o instrumento. Tinha um violão no começo, mas aí depois do acidente eu mandei ele para o Norte de novo, porque jamais eu pensava que eu ia tocar de novo. E aqui eu conheci o professor Carlos, que falei para ele que gostaria de tocar de novo. E ele falou, então vamos fazer aí uma adaptação, né? Vamos ver o que é que a gente toca. E aí, não só o violão hoje, mas eu toco outros instrumentos, como teclado, surdo, charlofone. O professor Carlos é este daí. Foi ele quem ajudou a desenvolver esta adaptação para o Francisco voltar a tocar violão. É ele também quem dá aulas de música nesta oficina, no Centro de Reabilitação do Simontoro. O professor ressalta que aqui não é só a didática que conta, mas também o poder invisível da música. A gente sente esse prazer tão grande quando ouve música, tanto mais quando faz música, porque a música trabalha no nosso cérebro de uma forma fantástica. Então, entre outras substâncias, ela faz com que a gente produza o hormônio que gera prazer. Então, a música a gente se sente tão bem quando está cantando, quando está tocando, quando está ouvindo música. Então, o processo só de fruição da música, só de apreciar a música, já é prazeroso. E fazer, então, tanto mais. A dona Sônia que o diga, ela era professora, estava dando aula quando sofreu um AVC. A aposentada teve parte dos movimentos prejudicados e perdeu a voz. É, mas isto foi antes dela conhecer a oficina, porque agora, além de voltar a falar, a aposentada começou a cantar. A animação e a motivação que vai fazer a gente cantar. A música é uma arte que faz as pessoas... As pessoas que não têm mão, tocam. As pessoas que não têm voz, cantam. Então, é milagrosa. Todos os 14 alunos desta sala fazem parte do programa de reabilitação da Rede Lúcio Montoro, que por mês atende 100 mil pacientes que recebem todo o atendimento de graça. As aulas de música nesta unidade começaram em 2009. As notas musicais, as batidas, o ritmo, tudo isto forma uma deliciosa combinação que agrada os nossos ouvidos, o coração e também ajuda a aquecer a alma. Mas além desta sensação boa, a música também ajuda a transformar a vida de todas estas pessoas. E aqui é também usada como elemento de reabilitação. A música trabalha com uma série de processos, tanto os processos orgânicos quanto os processos cognitivos. Então, ela trabalha as questões relacionadas à memória, porque eu preciso lembrar a letra, eu preciso lembrar o tempo, eu preciso lembrar o ritmo para não atravessar, falar mais rápido do que o outro colega, porque a gente não está falando de uma pessoa cantando sozinha, a gente está falando de um grupo. Então, isso faz diferença. Como também trabalha as questões físicas, eu preciso de uma respiração adequada, eu preciso de um controle da minha voz, eu preciso de uma afinação. Então, de alguma forma, eu consigo trabalhar diversos aspectos para otimizar muitas funções desse paciente. Pacientes de reabilitação de outras unidades também podem fazer parte da oficina. Basta procurar a Rede Lúcio Montoro com encaminhamento médico. A música, para mim, na minha vida, faz eu ser uma nova pessoa, faz me enxergar muito longe, sabe? Sempre quando estou para baixo, sempre quando eu escuto música, sempre eu vou longe. De São Paulo, Moniele Nogueira, para a Rede Vida de Televisão. Nós estamos agora aqui, bem pertinho aqui do trabalho de atendimento que a gente faz. E é um trabalho muito bonito, porque aqui se faz com muito amor, com muita entrega, falando com cada um dos nossos telespectadores. E muitas pessoas, nesta madrugada, estão sentindo no coração o desejo de se tornar um novo benfeitor, uma nova benfeitora da Rede Vida. Se você ligar agora, 0 operadora 11, 4210-0370, você vai se tornar o novo benfeitor, a nova benfeitora da Rede Vida. Nós, daqui a pouco, vamos ouvir a palavra de Dom Oranita Empesta, nosso cardeal do Rio de Janeiro. Ele também tem a sua mensagem, a sua palavra, e essa palavra de incentivo a você. Quando a gente estende a mão e diz assim, ó, a gente precisa de você para manter esse programa no ar, para tocar corações, para resgatar vidas, eu tenho certeza de uma coisa, nada acontece por acaso. Você acha que é à toa que você ligou a Rede Vida de Televisão hoje? Você acha que é à toa que você tem encontrado todas as madrugadas força para retomar o caminho, para recomeçar? Você acha que é à toa que Deus está falando com você madrugada a madrugada? Está dando forças, está ajudando você a ficar em pé? Em alguns momentos da vida você pensa em desistir, de repente você bota na Rede Vida e diz assim, eu estou rezando com vocês, eu estou precisando de oração. E você se sente cada vez mais forte? A palavra que é dita aqui pela Rede Vida, tocando corações, tocando almas, resgatando famílias, Tudo isso só é possível, porque gente de coração lindo como você, 0 operadora 11, 42, 10, 03, 70, esse alguém está ligando para nós agora. Eu vou falar com algumas pessoas, com quem que eu posso falar? Com quem que eu posso falar agora? Opa, com quem? Seu Gustavo? Vamos falar com ele então. Alô, seu Gustavo? Ah, é o Dalcides, tudo bem com o senhor? Ó, e eu estou muito feliz que o senhor está se tornando um novo benfeitor da Rede Vida. Eu quero te agradecer, mas em nome de todos nós aqui, que só é possível levar adiante um projeto como esse, porque pessoas de coração lindo, como o senhor, estão entrando em contato nesse momento. Tem alguma intenção, algum pedido, que o senhor queira que nesse momento eu bote o Brasil inteiro para rezar? Agradecer, ação de graças. E ó, e é nesse momento, eu estou te ouvindo, suas intenções, seus pedidos, o senhor todo emocionado. Que idade o senhor tem? Que idade o senhor tem? 52 anos. 52 anos de bem com a vida, feliz e ao mesmo tempo, e ao mesmo tempo agradecido a Deus por todas as coisas lindas que acontecem. Eu quero, eu quero, eu quero que o senhor saiba uma coisa, agora nós vamos botar Brasil inteiro para rezar pelo senhor, em ação de graças, pelas coisas bonitas que tem acontecido na sua vida. O senhor é um homem guerreiro, e o senhor sabe disso. E o senhor tem o coração agradecido a Deus, pelas coisas lindas que ele tem te dado. Ave Maria, cheia de graça, o senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eu quero nesse momento dizer para o senhor, muito obrigado pelo seu carinho com a gente. Então vamos fazer o seguinte, anota esse depoimento, porque ele tem um depoimento lindo, e eu quero que esse depoimento, ele conte depois, em rede nacional, para todos nós, nos próximos dias. A Juliana vai entrar em contato com o senhor. Tem mais alguém que estamos aqui falando ao vivo? Com quem eu falo agora? Com quem? Opa! Opa! Quem eu falo? Alô? Alô? Quem está falando? Quem está falando? Diva! Seja, seja muito bem-vinda. De onde você está falando, Diva? Pirituba, aqui em São Paulo? Ô, Diva, eu quero te agradecer, muito obrigado por ser benfeitora da Rede Vida, obrigado por ter atendido ao nosso chamado, esse programa tem te ajudado nas madrugadas? Nossa, eu não perco um, disse a Diva. Então me fala agora, qual que é a intenção que você tem no coração, o pedido que você quer fazer, porque nós vamos botar o Brasil inteiro para rezar por você. para a sua família, um irmão de forma especial? Tá? pelo seu irmão, pelo problema do álcool, tem tanta gente que está nos acompanhando nesse momento, que está entendendo exatamente o que a gente quer dizer, com o problema do álcool, essas dificuldades todas, que muitas vezes vão destruindo a família, e eu quero que nesse momento você saiba, que nós vamos rezar pelo seu irmão, Diva, vamos rezar por você. Tá. Ele está dormindo na rua, eu imagino o seu coração como fica apertado, diante de uma situação como essa. Ô meu anjo, nossa, vamos colocar essa intenção então, desse irmão que está dormindo na rua, e se você quiser, me fala o nome para a gente colocar aqui, só o primeiro nome dele. Floriano. Tá, o Floriano. Diva, um beijo nesse coração, hoje na nossa novena, a Maria passa na frente, nós vamos colocar o Floriano, e nós vamos pedir pelas intenções, que estão no coração dele também, pelas suas intenções, pelos seus pedidos, pela sua família. Diva, um beijo nesse coração, meu anjo, obrigado. Eu que agradeço, obrigado Diva, obrigado, Deus te abençoe também. Ó, vamos falar com mais alguém, com quem, quem que está aqui agora, quem que está aqui agora com você, meu anjo? Pera lá, deixa eu falar aqui, que é daqui, é Adriana, isso? Hã? Felipe? Alô, Felipe, tudo bem com você? Alô? Felipe, eu estou agora aqui, falando ao vivo com você, nós estamos ao vivo para todo o Brasil, é da Alcides que está falando, e eu queria saber, qual é o seu pedido, qual é a sua intenção, o que é que está no seu coração, e o que você quer pedir? Por você, pela sua família, com muito carinho, Felipe, vamos pedir nesse momento, você é devoto de Nossa Senhora? Então agora, você assiste todos os dias esse programa, então pelo Felipe, agora nós estamos pedindo, ô Felipe, nós vamos fazer agora um momento de consagração, eu quero que você e sua família, sejam consagrados ao coração de Nossa Senhora agora, e na nossa novena Maria Passa na Frente, nós vamos colocar de forma especial, Felipe e sua família, Felipe, um grande abraço para você, meu amigo, amado, muito obrigado por ter entrado em contato, Felipe, ó, Felipe entrando em contato com a gente, temos mais alguém aqui, vamos aqui devagarzinho, vamos ver, uma participação aqui, você que está em casa, 0 operadora 11, 42, 10, 03, 70, esse é o telefone, vamos lá, vamos falar com quem agora, quem está na linha com a gente, alô, quem está, Isaura, de onde você fala Isaura, Cruzeiro, cidade bonita, ali próximo, próximo de Cachoeira Paulista, isso, da Canção Nova, exatamente, ô meu anjo, me fala o seguinte, você hoje está se tornando nova benfeitora da Rede Vida, Isaura, então me fala agora, qual é a intenção que está no seu coração, para a gente botar o Brasil inteiro para rezar, é o Dalcides que está falando, meu anjo, é, sou eu mesmo, bom dia, meu anjo, está toda feliz, toda emocionada, toda contente, me diga, qual é o pedido que você quer que eu faça agora, e bote o Brasil inteiro para rezar por você, pode falar, uma irmã que está em depressão, qual que é o nome dela, Leonor, Leonor, então nós vamos botar agora, o Brasil inteiro para rezar por você, pela sua família, pelas suas intenções, e no momento hoje, do Maria Passa na Frente, que é a nossa novena, eu quero você rezando comigo, meu anjo, Isaura, um beijo, fala bem, fala, você tem um testemunho lindo, então espera um pouco, então vamos fazer o seguinte, você já vai deixar aqui, o seu telefone direitinho, e é, dizendo que você tem um testemunho lindo, eu quero falar com você, ao vivo nos próximos dias, um beijo, um beijo Isaura, tchau, fica com Deus, que graça toda animada, tem um testemunho para dar, você tem um testemunho para dar, tem alguma coisa no seu coração, que você gostaria de compartilhar, com todos nós, você pode ligar agora, a 0 operadora 11 42 10 03 70, estamos ao vivo, para todo o Brasil, liga para a gente, participa com a gente, e ao mesmo tempo, conheça o projeto Juntos Pela Vida, é um projeto de evangelização, leva a palavra de Deus adiante, leva o conforto, a tantas famílias que estão precisando, eu quero você, bem pertinho da Rede Vida, é o pedido que eu estou fazendo, nessa madrugada, 0 operadora 11 42 10 03 70, é hoje, que você vai entrar em contato, e que você vai se tornar, benfeitor ou benfeitora da Rede Vida, olha agora, quem é que vai fazer, o pedido, para você se tornar, benfeitor e benfeitora da Rede Vida, o nosso cardeal, acerbispo, do Rio de Janeiro, e o presidente, da Rede Vida de Televisão, Dom Orani Tempesta, vai, A Rede Vida, nasceu, com um projeto, de trazer, boas notícias, trabalhar pela família, e respeitar a vida, nossa programação, nossa preocupação, é para que onde chegam, as nossas imagens, o nosso som, a vida aconteça, nossa programação, deseja cada vez mais, levar vida, alegria, e defender a família, por isso, nós convidamos a você, a se unir a todos nós, em lutar pela vida, em trabalhar pela família, nesses tempos tão importantes, e aqui, na Rede Vida, nós convidamos, para ser mais um benfeitor, desse projeto, de Juntos pela Vida, que Deus o abençoe, e o guarde. Eu quero dedicar, essa canção para você, que hoje está vivendo, um momento de depressão, na sua vida, um momento de ansiedade, muito grande, eu quero dizer para você, que hoje Jesus te abraça, e sinta, nesse abraço, todo o amor, que vai curar, seu coração, e eu peço, para que você, que está vivendo, esse momento de dor, de sofrimento, se abrace, nesse momento, se abrace forte, sinta esse abraço, meu pai, abraça-me bem forte, e me prende, bem junto, a ti, não me deixes ir, para longe, pois não sei viver, viver sem o teu amor, meu pai, meu pai, abraça-me bem forte, e me prende, bem junto, a ti, não me deixes ir, para longe, de ti, já não sei viver, sem o teu amor, meu pai, meu pai, meu pai, meu papai, eu já não sei viver, viver sem o teu amor, meu pai, meu pai, meu pai, meu papai, eu já não sei viver, viver sem o teu amor, amor, sem o teu amor, sem o teu amor, meu pai, meu pai, meu pai, Camila, a Márcia Brás de Azevedo, ela mora aqui em São Paulo, ela está dizendo assim, que louvor lindo, que a Camila acabou de cantar, da Alcides, que louvor lindo, esse é o último CD, mais recente? isso, Vitória, mais recente, Vitória, por que esse nome Vitória? É uma história muito bonita, também, esse convite que Jesus nos faz, a enxergar a nossa vitória, pela cruz, hoje, a gente tem vivido um mundo, de tanta facilidade, as pessoas querem tudo rápido, do fast food, do rápido, do pronto, e a gente não percebe, que na verdade, e não querem a sua cruz, e na verdade, a nossa vitória, ela está justamente, na cruz, por isso, Vitória, não há vitória sem luta, não há vitória sem cruz, então, se você quer viver essa vitória, abraça a sua cruz. Não há vitória sem cruz, não tem como fugir, sabe? Você que está agora, minha companhia, está dentro da Alcides, e é verdade isso, nada é fácil, gente, tudo aquilo que é fácil demais, não é de verdade, não é humano, porque nós seres humanos, vivemos essa contradição, essa luta, essa busca, a vitória tem o sabor de vitória, porque em geral, a vitória custa, quando é com honestidade, quando é com verdade, quando é realmente do jeito que Deus quer, aí é caminho de cruz, não tem outro caminho, e eu quero dizer o seguinte, todos que estão me acompanhando nesse momento, estou rezando, Alcides, essa moça, bom dia, que Deus tem bênçãos, sempre, essa moça linda, está dando ajuda às mães, Diga para ela isso, Alcides, eu vou dizer isso, essa moça linda, está dando uma grande ajuda às mães, Alcides, o programa cada dia está mudando, a gente para melhor, o Espírito Santo está conduzindo vocês, vou conseguir um emprego, assim que eu conseguir, vou me tornar a benfeitora da rede de vida, ô meu anjo, obrigado, obrigado pelo seu carinho mesmo, obrigado, obrigado meu anjo. Alcides, meu nome é Vera Lúcia, moro em Jacarezinho, no Paraná, comecei a fazer a novena Maria Passa na Frente, eu pedi a Maria, para passar na frente, e sabe que ela passou? Eu não preciso mais fazer uma cirurgia, o movimento da minha mão está voltando. Eu não sei o que foi, meu Deus do céu. Alcides, eu assisto todos os dias seu programa, só vou dormir quando termina, é uma verdadeira benção para mim, reza pelo meu filho Fernando, pela saúde, pela vida financeira dele, vou rezar meu anjo, com carinho. Alcides, eu estou aqui cheio de esperança, agora é hora de encontrar a paz, sou um telespectador assíduo, ou conta comigo gera amor, eu quero o meu nome nas orações de hoje, Aloísio Batista Guedes, e Eleida de Cássia, e se possível quero ouvir uma canção do Padre Zezinho, ele fala que navegarei, mas acho que foi a canção que nós cantamos, Nós começamos, exatamente. Então só um trechinho de nada para o Aloísio Batista Guedes e Eleida de Cássia. Vai lá para você então, meu irmão bom. Eu navegarei no oceano do Espírito, e ali adorarei ao Deus do meu amor. Que lindo, meu Deus. Ó, vamos fazer o seguinte, é Santos ontem e hoje, roda a vinheta, vai. Eu não sei se você já ouviu falar de Santa Brígida, mas ela nasceu na Europa por volta do ano de 1300, e foi entregue a um casamento com um príncipe. Ele era um homem entregue aos vícios, e ela alcançou a graça da conversão desse marido. E o bonito é que, quando ele se converteu, ele viveu pouco tempo depois, mas quando ele se converteu, eles faziam caminhadas, peregrinações juntos. Mas aí, ele acabou morrendo com 32 anos de idade, muito novo, mãe de oito filhos, dedicou-se ao serviço dos mais necessitados. Com a morte do esposo, ela disse, o que eu vou fazer agora? Eu vou cuidar daqueles que estão doentes. Sempre devota ao coração de Jesus, passava horas em adoração, e há uma oração atribuída à Santa Brígida, que eu queria nesse momento rezar por todos os doentes. Veja que os santos não são aqueles apenas que a gente pede. Os santos são aqueles que intercedem por nós junto a Deus. Mas não é só isso. Os santos nos inspiram. Santa Brígida inspira você a não desistir de rezar pela conversão do seu esposo, do seu marido. Ela rezou e teve o privilégio de ter esse esposo encaminhadas em peregrinações a lugares santos sagrados. Depois veio a morte, mas aquele coração estava preparado. E Santa Brígida, ela, naquele momento de dor, de perda, podia ter se revoltado. Quanta gente que eu conheço que perdeu alguém muito amado, muito querido, e nunca mais se levantou de uma cama. Se entregou completamente. Eu já vi isso acontecer com mães que perderam os filhos. Eu já vi isso acontecer com esposa que viu seu marido partir, e a partir dali a vida acabou. Ela, naquele momento de dor, de sofrimento, pensou, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou me dedicar a aqueles que estão doentes e que não tem alguém próximo. Como um sinal de carinho, como um sinal de amor. Reza comigo assim. Ó Jesus, médico celeste, que fostes elevado na cruz a fim de curar as nossas chagas por meio das vossas chagas. Lembrai-vos do abatimento em que vos encontrastes, das contusões que vos infligiram em vossos sagrados membros, dos quais nenhum permaneceu em seu lugar. de tal modo, que dor alguma poderia ser comparada à vossa dor. Da planta dos pés até o alto da cabeça. Nenhuma parte do vosso corpo, Senhor, esteve isenta de tormentos. e, entretanto, esquecido dos vossos sofrimentos, não vos cansastes de suplecar a vosso Pai pelos inimigos que vos cercavam, dizendo ao Pai, Pai, perdoai-lhes, não sabem o que fazem. Por esta grande misericórdia e em memória desta dor, fazei com que a lembrança da vossa paixão, tão impregnada de amargura, opere em mim uma perfeita contrição e a remissão de todos os meus pecados. assim seja. Santa Brígida, rogai por nós. Santa Brígida, rogai por nós. Santa Brígida, rogai por nós. E peça, nesse momento, por intercessão de Santa Brígida, a graça que você mais precisa, a graça da cura de todos os males. Todos os males. A libertação dos vícios, peça. Conversão do marido, peça. Santa Brígida, rogai por nós. A graça da perseverança, rogai por nós. E agora eu vou falar com alguém ao telefone, com quem que eu vou falar agora? Rafael Bruno de São Paulo, deixa eu falar com ele. Rafael. Oi. Tudo bem com você? Tudo. O que que é essa vozinha, o que que está acontecendo? Você está com sono? que idade você tem? Rafael? Oi. Que idade você tem? Onze. Onze anos? Acordado até agora? Uhum. Me diga o seguinte, você quer colocar alguma oração especial, vai pedir alguma coisa, não vai? Para rezar para minha avó. Você quer rezar pela sua avó? Tá. O meu pai. Pelo seu pai. O que mais? Pela sua avó, pelo seu pai. E pela sua mãe. Então nós vamos rezar agora, vamos pedir agora, nessas intenções, e pela sua tia. Nós vamos rezar agora, pedindo a nossa senhora que venha sobre a sua família. você é um menino de 11 anos que vem pedir pela sua família. É claro que Nossa Senhora ouve a sua oração e carrega você no colo agora. Te dá todo o carinho de mãe. Reza comigo assim, eu me ofereço ao teu coração e ofereço a minha família. Senhora minha e minha mãe. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E ó, vamos pedir agora que venham dos céus bênçãos e graças sobre você, sobre a sua família, as bênçãos sendo derramadas em nome do pai e do filho e do Espírito Santo. Amém. Rafael, vamos ver se você vai ganhar um presente. Ó, nós temos aqui, a gente já sabe que a bola verde não é, mas restam duas bolas, a azul ou a vermelha. você acha que é a azul, você tá me vendo aí ou não? Tô. Ó, você acha que é a azul ou você acha que é a vermelha? Será que é a azul ou será que é a vermelha? Hã? Azul. Azul. Vamos ver então se você vai ganhar este terço aqui, ó, lá da terra de Jesus. Você vai ficar feliz. Ó, esse CD lindo aqui também, ó, do Claudinho que esteve aqui nesses dias, vai ser presente pra você. Vamos ver então se por acaso você vai ganhar ou não vai ganhar. Vamos lá. Vamos lá. Agora. Agora. Opa! Tá feliz? Tô. Ei, coisa boa. 11 anos de idade, Rafael aqui de São Paulo participando com a gente. Rafael, um abraço pra você, meu amigo amado. Obrigado. Obrigado. Viver com Jesus viveu Sentir o que Jesus sentia Sorrir como Jesus sorria E ao chegar ao fim do dia Eu sei que eu dormiria muito mais feliz Canta com a alma ou o coração, vai. Sentir o que Jesus sentia Sorrir como Jesus sorria E ao chegar ao fim do dia Eu sei que eu dormiria muito mais feliz Novena, vai. Novena, vai. Novena, vai. Ela me olhou E disse que era lindo o que eu falei Pediu que eu repetisse Por favor Mas não dissesse tudo de uma vez Esse é um momento muito especial Onde eu vou pedir Maria passa na frente a nossa novena Eu quero que você coloque as intenções que estão no seu coração Camila, tem alguma intenção no seu coração que você quer trazer agora? Eu tenho Para todas as famílias que tem passado por tantas tribulações para que nossa mãezinha passe na frente Então eu quero pedir por essa família que está em tribulação Por você que está me acompanhando agora e está falando Dalsides Eu estou precisando tanto Bençãos, graças luzes dos céus Dalsides Eu preciso tomar uma decisão E talvez essa decisão você esteja tão confuso em relação ao que fazer Quero pedir de forma especial por você pelas suas necessidades Maria passa na frente Vai abrindo estradas portas portões Vai abrindo corações mãe A mãe indo à frente e os filhos protegidos seguem os seus passos Ela leva todos os filhos sob a sua proteção Maria passa na frente resolve aquilo que somos incapazes de resolver Mãe resolve aquilo que não está ao nosso alcance Tu tens poder para isso Vai acalmando serenando amansando os corações terminando com o ódio com os rancores com as mágoas com as maldições Maria termina com as dificuldades com as tristezas com as tentações vai tirando seus filhos das perdições Mãe passa na frente cuida de todos os detalhes cuida ajuda protege a todos os seus filhos Tu és Mãe vai abrindo o coração de cada um de nós eu te peço Mãe passa na frente vai conduzindo levando ajudando curando os filhos que precisam de Ti ninguém pode dizer que foi decepcionado por Ti depois de ter chamado e invocado a Tua presença só Tu com o poder do Teu Filho pode resolver as coisas difíceis e impossíveis a Nossa Senhora eu faço esta oração Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós os pecadores agora e na hora de nossa morte amém Flávio Montenegro você é de Manaus você está pedindo orações Patrícia você está em dívidas vamos pedir Maria passa na frente da minha vida financeira e do meu emprego Rebeca você está pedindo pela sua avó que vai fazer uma cirurgia do coração diga assim comigo Maria passa a frente da minha saúde e da minha família Maria Maria Cristina Jardim pede oração a Carmen Azevedo que perdeu o marido e a mãe recentemente pelo Leonardo Tadeu aquele garotinho que a gente já rezou por ele e tem rezado ele está há doze dias entubado e amanhã daqui a algumas horas hoje na verdade eles vão eles vão tirar todos os aparelhos e nós estamos aqui pedindo para que seja um momento de milagre a gente já viu tanta coisa linda acontecer eu creio Senhor Dailon Thiago você está pedindo orações e pedindo que Maria passe na frente Gisélio Almeida pela sua família Uranha Jaqueline você está pedindo pela sua sobrinha Maria passa passa a frente Marcelo Fernando você está pedindo pela mãe pela avó pela irmã Maria passa na frente Fátima Fortado João Rufino Flavinha e Rafael Antônio Caetano Lages família Julieta Bueno e os filhos Paula Carolina Monteiro Cláudia Cícera Ana Isabel Cícero Maria 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 passa na frente pela depressão da Leonor pela mãe adotiva da Cristiane pela mãe do João Braga Aline Costa pela família Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém e eu quero que nesse momento você peça qual é a graça que você mais precisa o presente dos céus que você precisa peça peça com força com fé com coragem peça a Nossa Senhora Maria passa passa a frente é de sonho e de pó o destino de um só feito eu perdido em pensamento sob o meu cavalo é de lasf e de nó de gibeira ou de lor essa vida cumprida a sol sou caipira pirapira por a nossa senhora de aparecida ilumina a mira escura e funda o trem da minha vida sou caipira pirapira por a nossa senhora de aparecida ilumina a mira escura e funda o trem da minha vida o meu pai foi peão minha minha mãe solidão meus irmãos perderam-se na vida custa de aventuras descasei e joguei insisti desisti se a sorte se a sorte eu não sei eu nunca vi sou caipira pirapira por a nossa senhora de aparecida ilumina ilumina a mira escura e funda o trem da minha vida sou caipira pirapira por a nossa senhora de aparecida ilumina a mira escura e funda o trem da minha vida me disseram porém que eu viesse aqui pra pedir de Romaria e prece paz nos desaventos como eu não sei exaltar eu só queria mostrar meu olhar meu olhar meu olhar eu quero que esse seja um momento mesmo assim de tocar o coração sabe tocar a alma olhar pra esse cd aqui ó vitória será que não é essa palavra aqui que você tá precisando olhar pra você mesmo e falar Deus pode me dar vitória força e vitória não é isso exatamente tem uma canção que fala isso tem força e vitória vamos terminar com essa música vamos lá mas ó me diga uma coisa se alguém quiser entrar em contato por exemplo com a Camila Camila aqui temos um cd lindíssimo se tem é o que um site tem um site www.camilamax.com com c um l só lá você encontra todas as informações inclusive tá aparecendo agora na tela pra todo mundo isso todas as informações ponto com eu quero eu quero agradecer é o Wilton Wilton obrigado por ter vindo viu Camila obrigado por ter vindo alegria minha muito obrigado conte comigo tá trazendo essa assim a história de dor há uma semana enfrentou um aborto espontâneo e veio pra testemunhar pra que você que tá me acompanhando agora saiba que a vida de nenhum de nós é sem dificuldades a vida de nenhum de nós é fácil mas você nesse momento estende a sua mão e diz assim eu sei de onde vem a minha força vem dele eu sei que você crê eu sei que você espera por isso que nós vamos terminar com essa canção que toca a alma que toca o coração só quero dizer pra você ó amanhã onze e quinze da manhã eu quero você comigo onze e quinze da manhã nós vamos estar juntos aqui pela rede de vida às quatro e quinze da tarde eu quero você comigo que nós vamos também estar juntos dois momentos pra rezarmos a nossa novena a Maria passa na frente dois momentos onze e quinze da manhã quatro e quinze da tarde quero você comigo no Escolhas da Vida claro que amanhã à noite nós vamos ter a meia-noite Conta Comigo e ó das três às cinco da madrugada reprise do Conta Comigo esse programa te faz bem então tem possibilidade da meia-noite às duas das três às cinco horas da manhã e a nossa equipe tá aí né nossa equipe tá aí firme forte ó você pode ligar agora de todas as partes do Brasil se esse programa te faz bem eu venho pedir pra você ajuda a gente a manter esse programa no ar zero operadora onze quarenta e dois dez zero três setenta fique na paz tenha certeza de uma coisa tudo que a gente faz aqui é por amor e é porque a gente ama muito você é por isso que a gente tá aqui todas as madrugadas por isso que a gente tá aqui durante o dia é por amor a você beijo no coração tchau todo joelho se dobrará e toda língua proclamará que Jesus Cristo é o Senhor todo joelho todo joelho se dobrará e toda língua proclamará que Jesus Cristo é o Senhor nada 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 poderá te abalar nada poderá te derrotar pois sua força e vitória tem um nome é Jesus nada nada poderá te abalar nada poderá te derrotar pois sua força e vitória é Jesus é Jesus 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 é é Jesus Legenda por Sônia Ruberti